O Renato, eu queria agradecer demais esse papo, mas você não está dispensado, porque você sabe que tem as três perguntas finais aí. Tem isso? Tem. Mas eu já respondi, pelo menos duas das três, não é isso? É. Não, mas então vamos de novo. A primeira é o momento mais difícil da tua vida, né? Rapaz, o momento mais difícil da minha vida foi quando eu fui fazer carreira acadêmica na Europa e eu vi caras com QI de 160. Morei na Itália, na Holanda, na Alemanha. Eu estudei em algumas das maiores universidades do mundo. Qual foi o melhor lugar que você gostou de morar? Pra putaria? Pra comida? Pra quê? Ah, sei lá, pra viver mesmo. Você moraria, por exemplo? Itália, não? Rapaz, é muito... Rapaz, a Itália é um lugar maravilhoso pra se comer, pra se passear e tal. Mas não pra morar? Dá tristeza, bicho. Eu tenho um brother que eu fiz amizade, um cara que eu tenho uma amizade absurda, eu frequentava a casa dele lá e tal. Ele, inclusive, vem no Brasil constantemente. Ele é italiano, eu cheguei pra ele e disse assim, você pode rezar o pai nosso italiano pra minha filha aprender? Ele disse, não lembro. Isso aí, mas o italiano médio vem. Só que o italiano médio, daqui a 20 anos, ele vai saber outro tipo de oração, não é isso ou não? Hein? Ali já está a França, a Holanda e a Alemanha já são terras de maioria islâmica de homens, de gente com idade militar. A Itália ainda não, mas vai ser em poucos anos. Pra morar, depende muito se for pra você começar a sua vida e ganhar dinheiro. Podia ser Irlanda, podia ser Austrália, Nova Zelândia, tem países do Oriente e Dubai. Agora, se você já tem dinheiro e quer gozar da grana, aí é um outro perfil. Portugal mesmo tem um tratamento maravilhoso pra Bitcoin, né? Você quase não paga imposto e faz o que quer. Portugal é um lugar ruim pro brasileiro viver? Não. Você está em casa, meu irmão. Você está em casa. Meus pais moraram quatro anos lá. Porra, você está em casa, em Portugal. Em Salvador, eu vou direto pra Lisboa. É mesmo? Sete horas. Sete horas só? Eu vou direto, sete horas. Você dorme, acorda e você está em Lisboa, não é isso ou não? Que maravilha. Tem cidade do Nordeste que ainda é mais perto, não é isso ou não? É. Não mora em Lisboa, não mora em Lisboa, mas em vilas assim próximas. É, meus pais moravam a 40 quilômetros de Lisboa, em Torres Vedras. Imagine. Pô, demais, cara. Você está em Azambuja, porra, vários lugares ali que você está em uma hora, hein? É. É o socialismo que funciona com o dinheiro dos outros, não é isso? Exato. O socialismo acaba. Inclusive, interessante o ideal de Constituição. Nós impomos a Constituição em Portugal. A gente invadiu Portugal e impomos a Constituição a eles, não é isso? A primeira Constituição de Portugal foi dois anos depois da nossa e a cópia da nossa de 1774, não é isso? Portugal foi dado como dote a quem casasse com a filha gorda de Dom Pedro, não é isso? Dona Maria, não é isso? Não tem isso? Que loucura, não é? Uma metrópole, uma colônia que formou um exército que foi lá e invadiu a metrópole impôs a Constituição, a metrópole. Portugal foi destruído pela... Primeiro grande erro, né? Foi, como é que chama? A independência, né? Que a gente nunca deveria ter sido separado. É, não dá pra entender como Portugal hoje não tem importância com todo o ouro, com todo o poder que tinha na época. Revolução dos cravos. É? Revolução dos cravos. Qualquer país que passa por uma revolução comunista, que destrói todas as empresas e as fazendas, destrói as famílias. Foram 500 anos dos mais empreendedores e corajosos caindo fora. Mas é isso que era a pergunta mesmo? Não, a pergunta é o momento mais difícil. Foi esse momento aí. Quando eu tava na Europa e eu entendi o que era juros negativos e ganhar o dinheiro. Pensei em me matar. Achei que não tinha alternativa, que eu nunca teria família. Foi o fundo do poço. Que eu nunca teria isso. Que eu entendi que o governo ia controlar a informação de tudo, de todo mundo. Que não existia saída. E a minha salvação espiritual veio da salvação financeira e física. Que foi entender que existia um outro sistema. Que você não é obrigado a continuar tentando enriquecer, dando murro em ponta de faca. Que você não é obrigado a se manter num sistema corrupto dos bandidos, não é isso? A gente tá falando do Olavo, acabou não falando uma coisa, cara. O pessoal comemorando a morte dele, esse final da vida meio angustiante de todo mundo atacando ele. Porque ele falou do negócio da Pepsi, dos fetos, aquelas coisas de... Essas coisas mais polêmicas. O que você acha? É terraplanismo? É terraplanismo. Não, ele não disse que era terraplanista. Ele disse que tinha uns bons argumentos que precisavam ser refutados, não é isso ou não? Mas você acha que ele falava isso só pra causar mesmo? Mas eu acho que às vezes ele dava... No final da vida ele deu uma... Eu acho que ele dava de Rayan às vezes, você não acha? Dava de? Rayan, né? Rayan Santos. Ah, o Rayan. O cara diz umas coisas assim que você vê que ele mesmo acredita que é tudo mentira, não é isso ou não? Só pra causar. Ele sabe que isso não é, porra. Ele só tá querendo ouvir o like a porra toda, não é isso ou não? Hein? Monarque tá indo nessa linha, então. Rapaz, Monarque tá deixando de ganhar dinheiro absurdo. Eu já sugi... Porra. Quantos judeus, Abraham e Entraub, quantos caras ele podia receber ali, muçulmanos e tal na Flórida? E já fechou essa porta. O quê? Não, ele iria... Eu duvido que o professor Abraham não iria lá, não. É o cara mais odiado do Brasil. Ele tem uma rejeição maior do que o Lula e o Bolsonaro juntos. Sério? Os bolsonaristas gostam de Abraham? Não. Que pegou o cargo de 200 mil e ainda ficou chamando o Bolsonaro de ladrão? Ele veio aqui. E o lulista gosta de Abraham? Não. É isso, um episódio dele com o Monarque ia bombar ou não ia? Ele falando do que ele acha de Israel e do conflito lá. É. Hein? Mas agora não rola mais. O quê, rapaz? Os caras tão morando lá a dois quilômetros um do outro. Ah, tão lá? Não, ele diz que o Monarque não quer, rapaz. Não tá querendo receber a galera que quer bombar o programa dele, você não acha, não? É. Ele tá gravando com quem? Porra, Peter, do Gunev e dos Brothers falando a mesma coisa, não é isso ou não? Hein? Ele não quer gravar. Não sei. Não sei, mas o cara já várias vezes fez contato lá. O cara disse que não respondeu. É? Eu dou uns 10 exemplos de gente que mora lá na região. Rapaz, nos Estados Unidos, o cara metesse hoje em dia até inteligência artificial, metesse em inglês, é capaz de bombar inclusive o público americano, não é isso ou não? Ah, hoje em dia a tecla SAP, você consegue, né? Existe, não tem como é o nome desses programas que o cara pega e em 20 minutos traduz com o nosso tom de voz, não é isso? A nossa conversa aqui, né? Não existe isso agora? Tem. E coloca você falando em espanhol, em italiano, qualquer coisa. E o cara mete isso lá nos Estados Unidos, vai ter público pra isso ou não vai? Claro que vai. Pra caramba. A segunda pergunta, Renato, é o seguinte, você sabe que a gente vai morrer um dia. Tá ligado nessa parte aí. Tô com problema nenhum, posso morrer agora, eu tô pronto. Qual é o seu epitáfio? As suas últimas palavras pro pessoal que vai ver esse vídeo daqui uns 200 anos. O pessoal do rito tridentino vai achar uma merda, mas o que eu vou falar tá no missário da missa nova, né? Não sou digno que entreis em minha morada, mas uma palavra é ser salvo, né? Dizem uma só palavra e ser salvo. É isso, nós somos pecadores imundos, mas eu aceito mesmo não merecendo, não é isso? Se não tiver, se não me der também eu mereço, mas se me der eu aceito, não é isso? Eu aceito também. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, algum questionamento que você se faz hoje em dia. Imagino que muitos, né? Divide alguma dessas... Inclusive, eu perguntei ontem, ontem eu almocei com o brasileiro mais inteligente do Brasil, que disse que eu tinha aqui 240. Rindenburg Melão Júnior, eu perguntei isso aí, o negócio do Paradoxo de Fermi. É. Você sabe quem é esse Rindenburg? Não. Mas o cara tem um QI acima de Asta, eu acho. É mesmo? O cara é um monstro, o cara é um monstro. Tipo assim, bota aí na internet depois, Rindenburg Melão Júnior. Mas rapaz, como é que tem mais estrelas no céu do que tem grão de areia em qualquer praia e a gente não recebe sinal de rádio de ninguém, bicho? Não tem nenhum sinal de que tem uma estrutura, um Matriósca Brain, que tem um suor... Tipo assim, cada estrela que você tá vendo é desperdício de energia. Se existisse uma civilização inteligente, eles iam desperdiçar essa energia? Ou você só ia ter o calor e eles iam pegar essa luz e transformar ou em comunicação piscando ou em energia? É isso. Essa é a teoria, né, de uma civilização avançada conseguir pegar energia do próprio Sol. O Paradoxo de Fermi é que se estatisticamente é quase impossível a gente estar sozinho, porque a gente não recebe sinal de rádio de ninguém e nenhum sinal de nada de ninguém... Já ouviu falar na teoria da Floresta Negra? É, uma das coisas que eu acredito, acredito na Floresta Negra, mas eu acho que é improvável, porque mesmo nas Florestas Negras tem uns que dão sopa e se fodam e tem o... A gente, a gente mandou o negócio com a nossa localização. Mas em qualquer floresta tem um Apex Predator, tem um Predator que não tem medo de nada e vai... Vai pra cima, né? Você for na savana, o leão não se esconde, não é isso ou não? Exatamente, ele tá lá e... Em qualquer meio ambiente tem alguém que não tem medo dos outros, não é isso ou não? É verdade. Tem uma outra hipótese, que é a hipótese do zoológico. Exato. Existe uma ilha chamada Sentinela do Norte, você ouviu falar? Com certeza. Que tem uma galera lá que é um... Aqui no meu livro, os caras tão lá isolados e passam avião e eles ficam tacando flecha lá. E foi um missionário lá, foi convido. Vários já morreram. Foi morto lá. Mas é nosso dever evangelizar eles, mas eu acho que o ideal é fazer isso aí, dá pra fazer com robô. Você manda um robô ou um drone... Mas por que você manda um Sentinela do Norte em relação à ET? Por quê? A gente pode ser a Sentinela do Norte. Ah, entendi, de estar totalmente isolado. Tem o mundo inteiro, mas não, esse cara aí é pior, pra eles estão tão fodidos, é melhor pra eles que a gente não toque neles, né? Ou não? É a hipótese do zoológico. O cara dizer, porra, a gente é tão merda que os caras dizem, não, rapaz, é melhor. A gente é formiga pra eles. É isso, eles são tão agressivos que eles não estão prontos pra diálogo ainda, não é isso? Ah, entendi. Não é isso, não é por isso que a gente não aborda eles ou não? É. Se a gente, ele não pode passar uma doença e matar todo mundo? Um de nós não pode passar uma doença e matar todos ou não? Pode, claro. A primeira ilha que o espanhol chegou aqui, quando o espanhol voltou não tinha ninguém. Matou todo mundo. Não, eles morreram de doença, não teve violência, foi todo mundo de boa a chegada na América. Aí os caras voltaram dois anos depois e não tinha ninguém na ilha. Pode querer. É isso aí, aí roubou. Tem que mandar um robozinho lá, né, pra ficar gravando tudo, identificar o idioma deles, não é isso? E se já não tiver entre a gente uns infiltrados aí? ETs. Não faço a mínima ideia. Ah, sei lá, tem uns caras aqui... Minha mulher acha que ETs são do diabo, são entidades satânicas. Ou são viajantes do tempo. Os anjos foram criados na Terra ou fora da Terra? Fora da Terra. Então são ETs, não é isso? É. E os anjos caídos? São ETs também. São diabos, não é isso? É. É isso, minha mulher acha que ETs é diabo. Porra, é uma teoria aqui. Que é tudo satânico, se existir alguma coisa lá fora é do diabo. Pode ser, cara. ETs de Varginha tinha um formato, né, daqueles chifres e tal, meio satânico. ETs de Varginha? É, cara. Pô, obrigado demais, Renato. Que honra. Sabe que você é um dos caras aqui, né, Lênin? Toda vez que a gente lança a agenda... Cadê o Renato Três Oitão? Cadê o cara? Cadê o cara? Mas não falei nada aqui como eu tinha falado antes. Eu falo a mesma coisa toda vez. Então, mas a galera queria você aqui e conseguiram. Rapaz, aquele cara do superversialismo. Eu conversei com o cara... O Júlio. O Júlio. Eu conversei com ele. Duas semanas depois, ele agora só tá postando coisa de Bitcoin. Virou... É mesmo? Virou? Aí reconheceu Jesus. Converteu ele? Será que eu vou converter você a botar um DOT, pagar DOT pro filho? Não, mas eu quero que me converta no Bitcoin, porque eu não vou de nada, cara. Se você tiver uma filha mulher rapidinho, você se converte a DOT, não é isso ou não? Dizendo, não, você não vai levar minha filha de graça, não é isso ou não? Ô, DOTzinho, cara. Quanto vai ser o DOT da sua filha? Você quer que eu lhe dê um Bitcoin? Eu dou agora. Instala aí. Olha o Wallet of Satoshi que eu lhe dou. Quer aí? Instala aí. Quero. O Glauber eu fiz isso. E depois o Glauber começou a botar o QR Code na tela. Sério? E ganhou 300 dólares. Como assim? Como que ele ganhou 300 dólares? Instala aí o Wallet of Satoshi. Você vai botar seu código. Você me ensina depois. Você vai botar o código aí. Você quer mandar pergunta? Você pode mandar pergunta, inclusive anônima. Essas perguntas. O cara tem que se identificar pra mandar, né? É. Então, você pode mandar pergunta anônima pelo Lighting. Pelo... É. Olha só, hein? É isso. Por exemplo, um cara como... Quem doa pra Bolsonaro? Quem doa pra Kogos? Quem doa pra opositor real não vai ser perseguido? A solução pra esses caras... Inclusive, ele tem um dever fiduciário de proteger a privacidade de quem doa pra ele. Não é isso ou não? Porra, não sabia disso aí, não. Vai estar aí o Wallet of Satoshi. Eu acho que eu te dou. Já acabou o programa? A gente pode começar a ficar aqui? Não, não. Ainda não acabou. Por quê? Então, agradecer demais as suas redes sociais. Fala aí o que você quiser e... Instagram, Twitter e Telegram. Você me acha R38, os numerais TAO. Só R38? R38 TAO. Agora, tem dezenas de perfis aí que não sou eu, que tem a cara. Tem uns 40 perfis de corte 3-8-ão. Eu não impeço, porque inclusive... Faz parte do... Não, os caras estão ganhando dinheiro, são trabalhadores. Não existe propriedade sob minha imagem, sob a minha mensagem. Mas se você escrever Telegram, Renato 3-8-ão, vai ter uns 10 golpes, 10 grupos pedidos. Pedir dinheiro, investimento, não sei o quê. Não sou eu. O que eu ofereço é o livro, que está editado de graça. Os tutoriais estão de graça, mas se você quiser pagar pra ter o suporte de Alain e da galera, é na Hotmart e Bitcoin Blackpill, não é isso? Exato. Ô, Lênin, então falar aí de novo do nosso patrocinador, que é Insider, que está com essa promoção incrível de 15% no mês do consumidor. E se você entrar lá, esse desconto pode chegar até 38%, porque já tem desconto, porque é mês do consumidor, pode chegar até 38%. Clique no nosso link e vai com o cupom DIRETO, é nóis? É isso aí. Então já se inscreve no canal, torne-se membro e curta esse vídeo agora, que foi um videozão. Vocês pediram bastante, então faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E, Lênin, você prestou atenção no papo? Preciso. Você estava ligadão aí. Preciso. Você não desgrudou aí no papo. Total. O que o pessoal escreve nos comentários? Escreve aí Jesus Ancap ou Jesus Anarquista. Não, Jesus Migtal. Não é que você falou que é Jesus? Também. Ele é Ancap e Migtal. Então escreva nos comentários pra provar se você chegou até o final desse vídeo, Jesus Ancap ou Jesus é Ancap, que a gente sabe que você chegou até o final do vídeo e a gente sabe que você sabe que a gente sabe. É isso aí, gente. Fiquei com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E se eu tiver filha, se eu tiver filha, eu quero dote de um milhão e meio. Vamos botar um milhão e meio? É o primeiro lance, né? Primeiro lance. Se você deixar ela em federal, você vai ter que pagar. Exatamente. Em Bitcoin eu vou querer. Valeu, gente. Fiquei com Deus aí. Até mais.